Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo da série Assassin's Creed Mirage. Vamos continuar aqui no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder pessoal, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo anterior a gente parou aqui nesse mesmo local, a gente estava ali embaixo, eu só subi aqui e dei uma volta aqui com a nossa águia, que a gente não tinha conseguido achar o local com ela no vídeo anterior, e achei aqui, a gente está bem próximo aqui, está bem aqui na frente, então vamos dar sequência aqui, vamos seguir para lá, deixa eu ver para onde a gente desce aqui. Beleza, a gente está bem próximo aqui, é bem ali na frente, vamos descer aqui, boa, vamos ver para onde é a entrada aqui. Opa, pode ser que ele saiba mais, vou procurá-lo perto do porto. Ah, a gente tinha pegado os itens aqui, deixa eu ver, ah, ele ali ó. Vamos falar com ele aqui. Hm. Ali é teimoso. Hum. Qual é o seu nome? Bassin. Muito bem, Bassin. Você tem alguma lâmina além dessa faca de manteiga? Eu acho melhor você andar com alguma coisa maior. Pra quê? Você vai procurar Ali? Na verdade, não. Esses são só metade dos meus homens. O resto está preso no porto mais à frente. Talvez você não tenha homens suficientes para um ataque. Se quiser salvá-los, nossa abordagem tem que ser cuidadosa. Eu vou, em silêncio. Mande os homens esperarem e levarem quem nós libertarmos. Gente do seu tipo pensa igual. Mas é mesmo um bom plano. Hm. Entre em contato com os rebeldes. Liberte os rebeldes. Vamos lá. Vamos ver com que funciona aqui, ó. Ficha esquidma. Suborne um grupo de músicos com uma ficha de erudito. E não deu pra gente ler. Ah, um músico aqui, ó. Você apreciaria uma música? Música é sempre uma alegria para meus ouvidos. Deixe fluir a música. Olha pra onde temos que ir aqui agora, né? Ih, rapaz. Área restrita aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Caramba. Entre em contato com os rebeldes. Liberte os rebeldes. Vamos ter que ir. Furtivo aqui de novo. Sem ninguém ver a gente. Área restrita. Caramba, velho. Tudo aqui era a restrita desses caras. O cara tá entertido ali. Mas você já me viu, velho? Tá bom, então. É, não sei nem pela onde a gente entra aqui. Será que ele viu a gente? O que? O que? Sobe, sobe, sobe. Caramba, velho. É, o cara procura, né? O que? Onde a gente entra aqui? Um lugar mais, mais fácil, né? O cara procura, né? Onde a gente entra aqui? Um lugar mais, mais fácil, né? Boa. 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 Beleza, deu tempo, vamos dar uma escondida aqui, não meu filho, entra aí, a beleza Ah, tem um cara ali, ó, tem um cara dormindo ali embaixo Ui, caramba, velho, quase que não dá tempo, hein Vamos ver como que a gente faz aqui, tá perigoso aqui, hein Ah, a chave tá ali, ó Tem dois caras aqui Hum, cadê o cara com a chave É, não vai dar pra fazer esse esquema não Vamos ver o que ele vai fazer, qual o caminho dele Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo Tem uns caras ali, ó Pega o corpo Fica aí, meu filho O cara tá vindo aqui, ó Vem pra cá não, meu filho, vem pra cá não Você foi Sem dúvida Peraí Boa Bom, acho que ninguém percebeu, né Vamos subir pra cá Agora vou ter que abrir ali a A jaula do cara ali Hum, tô me vendo Beleza Vá pras docas Show Bom, novas ordens Surgiu uma complicação na minha aquisição de trabalhadores do ocidente E prevejo que terei poucos homens até que o assunto seja resolvido Por enquanto qualquer rebelde que você interceptar deve ser poupado e preso Usarei aqueles em boas condições físicas e os descartarei logo em seguida Prometo que sua recompensa será maior Bom Beleza Agora tem que achar o outro Ah, tá lá no navio Mas eu acho que é ele, né Agora como que eu vou pra lá, não sei Desse cara ali, ó Tentar fazer diferente Ah Tem dois caras ali Opa Opa Boa Boa Só quero o baú aqui Boa Boa Dá pra ir por aqui, não dá, não? Boa 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 caramba velho, quase dá ruim vai me ferver de costa Fique quieto aí rapaz Beleza, vaza meu filho, vaza Nossa, outro ficou lá do outro lado velho Será que eu consigo voltar? Sai daí, sai daí meu filho Vamos ver onde está o outro agora Beleza Está na frente Caramba velho Bom Vamos por aqui novamente Cadê? Fique quieto aí meu filho Sumiu do mapa aqui, não sei onde ele está velho Deixa eu ver Uh, vacilão Se esconder aqui Vamos ver se ele não vê a gente Não Não se preocupe comigo Já era Caramba Caramba, onde está o cara velho Não sei onde está esse cara Deixa eu ver se a gente acha ele Caramba Me mostre tudo Deixa eu ver se a águia mostra pra gente Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Aê Ali ó Vamos ver como que eu vou fazer pra ir lá agora Bom Não Não É, já caímos já né Tem dois guardas ali Tchau meu querido Hum Ele está ali Tem dois caras ali ó Olha Ele está bem protegido hein Como que eu vou fazer É que agora complicou hein Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra fazer um esquema aqui Dá pra chamar a atenção deles aqui? Deixa eu ver Pior que não dá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que que eu faço Hum Deixa eu ver Descer Deus o cara vai me ver Descer Deus o cara vai me ver Vou tentar Esse é o último Preciso me encontrar Caramba velho Caramba velho Agora ferrou Caramba Tomei dano ali ainda Bom Eu desvistei eles hein O Achei deu certo hein Pelo menos eu acho Entre em contato com os rebeldes Reúna-se com o Besti Eu acho que deu certo, hein? Meio arriscado ali, mas... Deu certo Bom, vamos lá Se encontrar com o Besti Beleza Chegamos Show, hein? Mas estão sendo procurados ainda? Ah, fala sério Mentira, velho Ficar aqui um pouquinho escondido Para ver Se esses caras me deixam Eu tinha despistado eles E agora apareceu de novo Olha lá, sério, hein? Show Dar um rolê aqui Está em alerta ali ainda Caramba, ele está em alerta ali ainda, não vai dar É Opa, agora deu, hein? Aê Você é ótimo, Barsen Mais ou menos Fazendo a minha parte Juntos veremos o fim do mal nessa cidade Não procure algo Só falam dele Nunca o viram O que pode me dizer sobre ele? Ele alicia inimigos do califado E os obriga a cavar no deserto Prisioneiros, rebeldes, trabalhadores Eu não sei o que ele está procurando Esses homens foram capturados com Mali Há semanas Destinados a perecer sob a areia O Mali, não Ele foi levado para outro lugar Eles marcaram e nos separaram O Mali estava em outro grupo Queriam interrogá-lo sobre Você E seus amigos Pode me mostrar essa marca? O que você está pensando? Ali e Nur se aproximaram bastante de Al-Hul Para que ele percebesse Se encontrarmos Ali Ele pode nos levar até Al-Hul Mas esse é só um caminho Talvez tenha outro Eu vou ao local onde os homens estão cavando E fingir ser uma vítima Tá maluco? Só sou teimoso Aqui Tome O que eu faço com isso? É uma ficha Ritma Quem entende seu valor Fará o que puder para ajudá-lo Vou mandar esses homens para se reagruparem no moinho de água Nos arredores ao norte Uma fortaleza rebelde Você será bem-vindo lá O Afakakalá Barakalá Rufik Beleza Subcomandante do Ali Casa encerrado Bom Já temos uma missão aqui A 306 metros Reúne-se na sede Bom, vamos abrir aqui o nosso mapa A gente tem a missão aqui Sede de Albi Albi Sei lá Dá para a gente fazer viagem rápida Investigação A gente concluiu aqui Boa Apareceu aqui agora Membro da ordem que comanda os campos de escavação Líder dos rebeldes e aliados dos ocultos Tem mais duas aqui Não, uma só Nossa primeira base de operação em Bagdá Eu nasci na sede A gente não tem mais Ponto de habilidade Não Nada por enquanto Bom, beleza Vamos lá Vamos embora Beleza A gente estava precisando Vamos pegar uma graninha aqui Boa Joia Babilônica Vai para lá meu filho O que tem aqui O que tem aqui Beleza Estão quase chegando Onde vamos descer Vamos descer aqui Vamos por aqui Boa Boa Bom Chegamos aqui Dá para a gente comer aqui Umas frutinhas Não encheu muito a nossa vida não Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, agora encheu Boa Deixa eu ver se tem uma coisa aqui para a gente pegar Nada Vamos entrar Se eu estivesse no lugar de Ali Faria o mesmo Um exército só é tão poderoso quanto o seu soldado mais fraco Assalamu aleikum Passe Waleikum assalam Armad Como foi a sua jornada Me chamo Abu Jafar Minhas desculpas Tem algum problema? Ainda não No entanto Descobrimos que Ali estava mediando um acordo com Nur Para fornecer recursos aos rebeldes em troca de ajuda A ordem é um problema sim Mas Ali estava de olho no califado Ele iria querer que nós honrássemos o acordo Que notícias você traz? Nosso alvo é Al-Hu Ele usa trabalhadores e prisioneiros para cavar ao redor de Magda Ali e seus homens foram capturados e marcados Libertei-os com a ajuda de Bersh Mas Ali foi levado para outro lugar para ser interrogado Um dos rebeldes mostrou a marca dele Se a lista de prisioneiros estiver certa Ali foi levado à prisão do portão de Damasco Onde esses rebeldes estão agora? Em um moinho de água Nos arredores ao norte Vou encontrá-los e ver o que posso descobrir sobre esse acordo Encontre Ali A prisão do portão de Damasco é a prisão mais segura de Bagda Isso não será uma tarefa nada fácil Já vou dizendo Eu vou indo Encontre-me perto do portão na frente da prisão Tenho um momento antes de ir, Pasi Eu tenho algumas ideias que quero compartilhar Sou todo ouvidos Primeiro eu fiz um quadro com as informações fornecidas pelos nossos espiões pela cidade Consulte-o quando quiser Segundo, essas terras estão cheias de materiais para melhorar suas armas Vá até o ferreiro Tchauara aqui perto Ele pode te ajudar E por fim, sou seu homem para a melhoria de ferramentas Traga materiais e verei o que posso te oferecer Beleza, né Aprimoramento de ferramentas Cada uma das suas ferramentas pode ser aprimoradas e personalizadas com efeitos diferentes Para melhorar uma ferramenta, procure os Banu Musa A gente leu isso aqui, né Em uma sede dos ocultos, o serviço custará determinada quantia de materiais de melhoria Dá pra gente melhorar a nossa faca de arremesso E a tocha não pode ser aprimorada A gente tem É, a gente tem um dinheirinho ali, hein Uma faca leve aprimorada para ser arremessada Ah, dá pra gente arremessar a faca, né Eu tinha esquecido disso A curta distância pode ser aprimorada com prioridades alquímicas E materiais melhores Vamos ver como que é Como que funciona Faca arremessável Nível 1 Bloqueado Capacidade extra aumenta em duas a capacidade de munição desta ferramenta Mas tá tudo bloqueado A gente não consegue fazer nada É, então Tem graça Ah, dá pra gente desbloquear aqui, ó Faca arremessável de nível 1 Desloquei esse nível por 20, 15 e 35 É, vamos desbloquear pra ver Nível 1 desbloqueado Hum, dá pra gente escolher aqui, ó Capacidade extra de extra Aumenta em dois a capacidade de munição Alcance estendido Aumenta a distância máxima de arremesso desta ferramenta Lâmina afiada Aumenta em 50% o dano Infrigido pela faca Arremessável Isso aqui é interessante, hein Apesar de que a gente só tem A gente dá pra gente aumentar pra 2 aqui, ó Mas eu vou aqui no dano, hein É sempre bom a gente aumentar danos Os danos Beleza Colete recursos para bloquear este nível Show de bola, hein É, vamos deixar aqui no dano mesmo Acho que por enquanto é isso Criativo como sempre Obrigado, Abu Jafar Abu Jafar Diagramas e melhorias Encontra-se com o Lade Para entrar na prisão do portão de Damasco É melhor eu ir encontrá-lo Mas antes disso Talvez eu devesse procurar esse ferreiro Qualquer melhoria seria útil O ferreiro é aqui? Vamos lá Vamos ver esse ferreiro E você, o que é? Nada? Vamos ver esse ferreiro aí 32 metros Opa Acho que é aqui, hein Não Ferreiro Vamos ver Deve ser do outro lado É Isso, meu filho Isso não é ferreiro Esse é o vendedor É, mas é aqui, né Vamos ver se a gente consegue achar aqui Pelo mapa O ferreiro Artefatos de Dervis Aqui os pontos de observação Será que é esse aqui? Vamos ver, vai O que ele tem Para oferecer para a gente É o ferreiro, ele mesmo Espada de Iniciado De Alamute Uma paragem precisa Cria oportunidades vitais Após uma paragem bem sucedida O próximo ataque Causa mais 50% de dano Não sei se a gente vai ter dinheiro, né Vai uma ponta melhor A daga De Iniciado De Alamute Iniciados recebem esta daga Para treinar Defesa agressiva Paragem Causa mais 25% de dano A defesa Posso dar uma vida nova a ela A gente nem tem dinheiro A gente tem sim, ó E por que não dá? Eu posso melhorar a lâmina É aqui, ó É, vamos melhorar aqui então Para ver Melhorar a aparência Vou melhorar aqui Espada de Iniciado De Alamute Posso dar uma vida nova a ela Eu sei umas coisinhas Sobre lâminas É, aqui não dá Ah, dá para a gente alterar a aparência Eu posso melhorar a lâmina Não Deixa assim mesmo Vamos embora Até mais então Até mais Encontre-se com Fulat Hum, olha aqui Aqui os materiais que a gente tem Hum Bom, vamos seguir para cá Vamos seguir Mal aí Opa, calma aí Meu filho Quem está com a vida cheia? Estou só pegando emprestado Ah Dá para a gente pegar o barco, velho Coitado, cara Que da hora, velho Passa o barco de novo, meu filho Não quero, não Mas dá hora, hein Show de bola Vamos lá Encontrar com um Fulat Não, meu filho Aê Boa Boa Beleza É, vamos seguindo por aqui Estamos Quase chegando Bom Beleza Ali em cima O que está fazendo aí, meu filho É aqui Tão cruel e implacável Quanto eu me lembro Você já foi preso aqui? Ah, não Eu nunca entrei Na verdade Eu nunca nem cheguei perto Era aqui Era aqui Que eu empinava a pipa Acima das paredes Da prisão Tinha um padrão único Sabe Eu a fiz com o meu pai Quando era bem jovem Então eu vinha para cá Todos os dias Torcendo para que um vento A levasse para tão alto Que ele a veria E saberia que eu estive aqui Eu nunca soube Se ele viu Sei como é essa dor Eu sinto muito Eu não Essa dor forja nosso caminho Nos lembra De quem somos Quem podemos ser Falando em caminho Eu só vejo um E não é convidativo Não Precisamos dar um jeito De você entrar Sem ser visto Isso ajuda? Onde conseguiu isso? Bash Ele me disse Que essas fichas Valem muito mais Para as pessoas comuns É verdade Você pode subornar Os guardas Para olharem Para o outro lado Ou conseguir A ajuda De alguns comerciantes Eu vou ver O que pode ser melhor Agora vou embora Voltarei para a sede O Afakar Kalah É Deixou Para a gente novamente Liberte Ali Muhammad O líder da rebelião E aliado dos ocultos Foi capturado E levado para a prisão Mais segura De Bagdá Sair não será fácil Fichas Kidman São uma moeda rara E pode ser trocada Por favores De quem as valoriza Busque formas De se infiltrar Na prisão Do portão De Damasco Bom O que é isso Tem dois lugares Para a gente ir Fuga da prisão Invada a prisão É Duas Missão Para a gente ir Procure meios De se infiltrar Na prisão É Aqui vai ser difícil De a gente entrar Não sei nem Pela onde começar Ele subir aqui Para ver Ah Ali em cima Meu Deus Eu achei Que ele ia Ele ia cair Aqui em cima Caiu nada Caiu no chão Vé Nunca eu subo Lá em cima Beleza Aqui Bom Vamos subir aqui Lá em cima A gente dá uma olhada Vai que tem Alguma Alguma vista Boa E dê ideia Para a gente Subir E entrar Nas prisões Ali Vamos ver Como que eu subo Aqui Vamos ver Aqui Deu para viver Deu para viver Já Dois lugares Que a gente Tem que ir Vai que eu subi Mais Como que eu subo Não Que doido Que doido É Aqui Vai ser complicado O que A gente Faz Aqui Opa Beleza Beleza Aquela Aquela furtadinha De leve Interagir Procura E-mails Para se infiltrar Olá Muito prazer Ah Vendedor Não quero Não quero ver nada Agora Opa Portão de ferro Oferecer Essa ficha Você A Reconhece Ora Ora É Uma Proposta Tentadora Fique Perto De mim E Me Siga Siga O comerciante Pelos Portões Vamos lá Pode Pode se mandar Daqui Tá brabo Ali já Vem Sou um Vendedor Sou um Comerciante Deixa eu Entrar Sou apenas Um Ajudante Boa Valeu a pena A moeda Que a gente Deu pra ele Não vou mais Te perturbar Eu agradeço Muito Sadiq Vamos Para a Cova Do leão Bom Tem que ver Como que eu faço Aqui agora Tem que ir ali Não sei Como que eu vou Ali Sem ser visto Bom Aqui no mapa Não Aqui A gente tem que ir Pra cá Só não sei Como que eu faço Isso Sem ser visto Caramba Estou fazendo Um caminho Cabuloso Aqui Esse cara Aqui dentro O que é Que é isso Que é isso Destruir Porta Tem dois caras Ali Como que eu vou Passar Aqui Será que eu consigo Passar Aqui por trás Ah Vacilão Véi Já era esse aqui Bom Meu Deus Já era Já era Meu Deus Já era Sem chance Sem chance Eu não vi O cara Bem na minha frente Ali Estava indo Tão bem De cara Com O guarda Ali Nossa Voltou Aqui Meu Deus Bom Pelo menos Eu sei Qual o caminho Seguir Né Pode ter voltado Um pouquinho Mais Né Mais perto Aí Que vacilo Tava indo Tão bem Bom Vamos lá O que o bicho Pega Passar de boinha Aqui O que que é Vamos baixar As guardas Vê a gente Tem um guarda ali Quase que Vê a gente Já Ali Foi levado Para algum Lugar Embaixo Da prisão E provavelmente Está sendo Torturado Ah De novo Morre Filho Ae Boa Caramba Velho Quase Caramba Está perigoso Aqui Não Velho Tem um guarda Aqui Caramba Ah Tem dois guardas Ali Como que eu Vou passar Por aqueles Dois Caras Ali Fala Para Mim Segundo Que eu passo Para aqueles Caras Ali Quem sabe A gente Saça Caramba A brincadeira E Deixarem A Bom Acorde É sempre divertida De um jeito Ou de outro É, não sei o que eu faço aqui não, velho É, por aqui não dá pra passar Dois caras ali, ó Caramba Eeeh Aeeh Deixa eu passar daqui Caramba Difícil a parte aqui, hein É isso Puta mão de guarda aqui Eu não sei nem pra onde eu tô indo Nascou Não Ae Não Ae Caramba, velho E agora, pra onde que eu vou Ah, tá ali, ó Caramba, velho Que difícil, né Passamos aqui na cagada Na raça Na raça mesmo Nossa Ele pode estar falando do Ali Tomara que não seja tarde Nossa Tem que ir atrás do outro agora 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 ferrou Não sei nem pra onde vai aqui Lá em cima Lá em cima Ae Ae Beleza Olha É lá embaixo Mas como que eu vou lá, velho E aqui fala que é lá em cima E aqui fala que é lá em cima Tá feia a coisa aqui, velho Feia coisa aqui, velho Encontre a chave Encontre a chave Ah, que beleza Que beleza Que beleza Não, 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 não Você Fique aí Hã? Aonde foi? Certo Fugiu Dessa vez Caramba, velho Vem, só pra saber Eu estou sempre pronto E pode contar comigo Você aí Vai Mas não tinha ido pra lá esse bastelão? Caramba, velho Que cara chato Hã? Que estranho Não vai fugir pra sempre Estamos atentos Nada nos pegue de surpresa Olha, vacilão Ah, tá louco O bicho tá, tá ligeiro, velho Agora sim Eu nem vou Essa chave Ele já está će Isso aí Parece que um A porta é trancada Caramba, onde será que tem essa chave? Ah, acho que dá para ir por aqui Nem preciso da chave Aqui fede a suor e desespero Ele está falando para ir para trás Aqui dá para passar? Claro que não Tem que ir para o lugar mais difícil Cuidado para não dar ruim aqui Bom Tem um cara que parece Aê Boa Ficou difícil, mas chegamos Sim Sim E não Olha aí Bincadeira, hein Me diga, Bassin Eu tenho que saber Como você chegou aqui embaixo? Fácil Encolhi a barriga e passei pelas rachaduras Considere um elogio Sei que o seu tipo gosta de brincar no escuro Mas Mesmo o maior ladrão do mundo Teria dificuldade de se locomofir nessa prisão Ali um dia Eu vou te contar sobre o meu passado Aí você vai entender Estou curioso É, vamos ver como vai ser aqui agora É, vamos ver como vai ser aqui agora Não vai ser fácil não Foi difícil entrar e vai ser difícil sair Bom Ah Onde vamos agora? Por cima, será? O cara sobe aqui? O cara não sobe aqui não O cara não sobe aqui não Acho que nem é por aqui também Ah, nós achamos um baú Boa O que é isso, meu filho? Aê Tá doidão, é? Por aqui que nós vamos Pode estar destruída para o outro lado Então vamos por aqui Não, velho Aqui é onde eu matei os caras, né? Ninguém viu os corpinhos aqui Ninguém viu os corpinhos aqui E agora? Caramba, velho Não vamos ter muito tempo Quebrem Ali Eu ouvi Ali, perto da armadura Ai, meu filho Corra Encontrei Leve para Rocham, minha mestra Ela está com seus rebeldes na fortaleza do moinho de água Vou atrasar os guardas Agora vai Ia, vai Vamos ter que ir para o Ixi, malha Aê Aê Vou vazar, velho Não, velho Por amor de negro ali Como que eu vou matar todo mundo? Ah, brincadeira, hein? Vamos ver onde vai voltar Os que vem Dos treinos Ah, velho Muito difícil Muito difícil Muito difícil Lute ou fuja Eu esquivei Aê Vamos vazar, velho Não sei para onde De preta Mais de preta Não Aê Aê Redução da notariedade Reduz a sua notariedade Ao retirar Cartazes de procurado Das ruas De Bagdá Outra opção É subornar Um Munad Com uma moeda Com uma ficha de poder Eles podem ser vistos Fazendo Anúncios Nas ruas Me perderam de vista Vamos ver Fuga da prisão Vamos ver Aê Vai meu filho Aê Bora, vambora Aê O risco é muito grande Boa Bom O que está fazendo? Já era meu querido, vacilou, já era Tem que vazar daqui né velho Aê Boa Show Uma aliança delicada, diminua sua notariedade, retire cartazes de procurado ou suborne um monade Bom, aqui acho que já conseguimos escapar, mas ainda estamos sendo procurados Beleza Show Inventário Vamos ver aqui nossa mochila Chaves da prisão do portão de Damasco Essas chaves estrancam várias portas na prisão do portão de Damasco Beleza Aqui a gente não tem nada para a gente seguir ainda Investigação Bom, vamos ver Ah, tem sim, missão que a gente vai seguir Moinho de água Fale para o Alice Não falei para o Alice reunir com Rocham Rosam E os rebeldes Diminua sua notariedade E temos que ficar escondido aí da galerinha Temos dois pontos O que é isso aqui? Queda amortecida Isso aqui é legal Basim rola automaticamente Quando cai de uma altura perigosa Reduzindo o dano sofrido Isso é bom Dois pontos Isso aqui, bolsa de elixir Aumenta em um o número máximo de elixires Que você pode carregar de uma só vez E aqui, cuidar A cuidade de Enkidu A percepção de Enkidu aumenta Facilitando a marcação dos inimigos Eu vou aqui, deixa eu ver Beleza Isso aqui vai ser útil para a gente Beleza Bom pessoal Essa missãozinha aí foi sofrida Foi difícil a gente entrar E para sair foi mais ou menos Até que depois a gente conseguiu escapar lá Show de bola aqui as aldeias Bom, agora a gente tem que manter E se manter escondido aí Para diminuir aí A nossa notoriedade Notoriedade Bom, é isso Já deu um bom tempo de vídeo aí Quase uma hora Uma hora e meia de vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio A gente segue para a próxima missão Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe seu like E inscreva-se no canal Para não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu pessoal Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau